CTP Oi, tudo bem galera? Hoje eu poderia fazer uma animação de alguma historinha sobre a minha vida ou até uma animação espetacular mas eu quero esclarecer a sua dúvida e por isso eu vou responder as suas perguntas Burnie Crush, CTP responde CTP, por que você quis fazer animações? Manda salve Salve aí Burnie Clash Eu simplesmente gostava muito de assistir desenhos Eu assistia Dragon Ball, Naruto e vários outros desenhos E assim eu falava, caraca que da hora né Vamos desenhar Aí eu desenhei no caderno E aí eu gostei muito de animações E eu estou fazendo animações hoje em dia The Fox Guild CTP responde O que te levou a criar um canal? Salve O que me levou a criar um canal? Eu posso mentir aqui, mas como acredito em Deus eu vou falar a verdade Eu criei o canal pra ganhar dinheiro Tá ligado? Eu criei o canal pra ganhar dinheiro, ganhar money Mas eu vi que a realidade é outra Eu não vou ganhar dinheiro nem nada do tipo E eu já larguei esse pensamento, sabe? Hoje em dia eu estou criando um conteúdo bom Até que se fosse pra mim ganhar dinheiro Eu ia fazer meme todo dia, tá ligado? Eu quero criar minhas coisas aqui E eu gosto muito agora de vocês E acompanhando eu, gostando do meu trabalho Salve aí, oh The Fox Girl É uma menina, hein? Girl Cara, um dia eu estava assistindo Rebostei, velho E eles me inspiraram demais pra mim criar o canal, velho Falei, caraca, que animaçãozinha Que eu dei muita risada, velho A primeira animação que eu vi deles foi Versus Que era Goku vs a Rapa, sabe? Mano, que animação incrível Eles são minha inspiração tópico Kombi voadora 1991 CTP responde Tifo, tifo, tifo Quantos tifo deu? Hihihi Hihihi Eu acho que Hihihi Hihihi Uns 13 só, né? Só uns 13 e eu tenho publicuinho Hihihi 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 Um gago Quanto tempo, em média, você demora pra fazer seus vídeos? Passa lá no meu canal, por favor Astronando CTP responde Eu demoro mais ou menos uns 15 dias E durante cada dia eu fico animando de 3 a 5 horas Mais ou menos E em todos os meus vídeos agora eu tô colocando quantos dias, quantas horas, quantos FPS deram na minha animação Etc, 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 etc E depois eu passo no seu canal Zee Animações CTP responde Por que o nome do seu canal é CTP? Hein, CTP? Manda salve Salve, Zee Animações O nome do canal CTP tem dois significados Eu vou revelar apenas um Que é... A letra C significa coragem A letra T significa trollagem E a letra P significa preguiça Três personagens que eu vou inventar E a outra é o meu nome CTP significa o meu nome E eu quero que vocês chutem aí o meu nome na descrição Cauã Souza, CTP Games, qual foi sua inspiração de criar um canal? Ô louco, de novo essa pergunta? Ô, qual é que é, editor, mano? Editor Caraca, velho, tá pegando pergunta errada Alberto Sauro, CTP responde, quanto é 1 mais 1? 1 mais 1, segundo o meu amigo pesadão, é 11 Por favor, Isabel, CTP responde, quantos anos você tem? Pessoal, eu tenho mais uma notícia pra vocês Eu quero que vocês adivinhem qual é o meu nome E qual é a minha idade Eu tenho mais que 15 e menos que 22 anos Tente acertar aí nos comentários Senhor Edu CTP responde, qual a meta de inscritos pra esse ano? Manda salve pra mim Senhor Edu, a minha meta de inscritos pra esse ano é apenas 50 mil inscritos E um salve, Senhor Edu Muito obrigado pela pergunta Zé Fake do Killer CTP Anima, se fosse um planeta, qual você seria? Bom, eu acho que eu seria o planeta chamado CTP Que tá na galáxia 1811, se eu não me engano Vai lá, é uma galáxia que é muito bonita Tem um monte de cara lá Tem um monte de mulher, tem um monte de pessoas lá Gente boa O nome do planeta é CTP E tem até um carinha lá que fez pergunta pra mim Há muito tempo atrás também Que é Zé Fake do Killer, eu acho Se eu me engano, deve ser esse nome Você que está assistindo até agora Eu agradeço de verdade Muito obrigado Esse vídeo não tem uma mensagem Mas eu agradeço por ter assistido até agora Agora, fique com a minha ending Falou Tchau